Vai 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 Toma do território quente minha assença tá sempre exalando já tá quase tudo armado pra sair os piti do mano FB tá de frente junto com o JN já pode soltar os fogos tô pronto pra sair da minha frente casaca tá o luxo macacão brilha tudo chamando mais atenção do que artista de Hollywood cantou em 2018 environmentally tanta gente Vem ano, passa ano, tu tá sempre no meu bolso Tropa da tremosia que mandou te avisar Tu tá ou não tá, tu tá ou não tá Tu tá óbvio, seu idiota, deixa os trem louco passar Tu tá ou não tá, tu tá óbvio, seu idiota Deixa os trem louco passar Tomado ter ritmo quente, minha ciência tá sempre exalando Já tá quase tudo armado pra sair os pitido, mano FB tá de frente, junto com o JN Já pode soltar os fogos, tô pronto pra sair da minha frente Casaca tá o luxo, macacão brilha tudo Chamando mais atenção do que artista de Hollywood Tentou em 2018, nem te vi tentar de novo Vem ano, passa ano, tu tá sempre no meu bolso Tropa da tremosia que mandou te avisar Tu tá ou não tá, tu tá ou não tá Tu tá óbvio, seu idiota, deixa os trem louco passar Tu tá ou não tá, tu tá óbvio, seu idiota Deixa os trem louco passar